A CPI está comprometida com uma diretriz de pré-julgar o governo federal, de pré-julgar médicos que prescreveram medicamentos que não tenham ainda reconhecido a sua eficácia para o tratamento da Covid-19. A pergunta é, qual medicamento tem eficácia comprovada para tratar a Covid-19? Nenhum. E aí o médico fica num dilema quando recebe o paciente. Ele vai prescrever alguma coisa, não vai prescrever nada, vai simplesmente deixar o paciente contar com a sorte de resistir, sobreviver, ou de repente ter que voltar depois e ser internado em uma UTI, ser entubado. Agora, porque o médico recomendou algo com que eu não concordo, então eu vou condenar a classe médica ou condenar esses médicos? Não. Tem um médico que para um problema ele vai receitar um medicamento e tem outro médico que para aquele mesmo problema pode receitar outro medicamento, cada um dentro da sua experiência clínica. Mas eu não posso condenar nenhum dos dois. se você não tem um medicamento específico, com indicação na bula para aquela finalidade, é a prática médica, é a experiência, é o tratamento off-label. Sabe, eu acho que essa discussão não é uma discussão da CPI. A CPI não tem que comprar lado se deve oferecer tratamento farmacológico ou não farmacológico, se deve dar medicamento ou se não deve dar medicamento. Então, a CPI, eu acho que ela tem cometido esse equívoco ao ficar tentando criminalizar a ação de médicos com relação à indicação de medicamento. E aí Obrigado.